O que me chama bastante atenção no local era realmente o quintal, onde nós tínhamos bastante árvores frutíferas, pitangueira, ameixeira, goiabeira, jabuticabeira, ou seja, todas essas árvores frutíferas. E eu lembro que eu gostava muito de passar meu tempo lá, conversando com as árvores e sempre pedia para elas frutificarem, para que elas continuassem produzindo seus filhos, que eram, na verdade, as sementes, que iriam originar novas árvores. Então, aí quando nasciam as mudas, eu sempre coletava essas mudas, colocava-as nas latinhas com terra e doava para os vizinhos, para que eles pudessem plantar nos quintais. Então, essa identificação com a natureza eu sempre tive desde pequena. Eu brincava nas árvores desde os meus 3, 4 anos e fiquei ali naquele quintal até meus 11 anos. E também outra coisa que me chamava bastante atenção eram os insetos, porque as abelhas eram os principais agentes polinizadores. Então, tinham as abelhas, as formigas, o tatu bola que eu comia também, quando a minha mãe não via. tinha os gafanhotos, então eram os insetos que me chamavam a atenção e eu sempre procurava observar a dinâmica dos insetos e o hábito deles durante o dia e também conversava com eles. E sempre minha avó me passava que existiam na natureza os duendes, então eu sempre acreditava que existiam ali seres mágicos, pequenos, e que eu pudesse conversar com eles. E nesse mesmo período, a Rede Globo lançou o programa do Sítio do Picapau Amarelo e esse programa, ele realmente, além de ser um programa educativo, ele era um programa que permitia todo dia o meu transporte para aquelas cenas vividas pela Narizinho, pelo Pedrinho, pela Dona Benta, Tia Anastácia, Cuca, o Saci, então aquele transporte para aquelas cenas que eram vividas na natureza, para mim era um prazer diário lidar com essa fantasia e ao mesmo tempo com a realidade que eu tinha disponível no quintal.